A Brigada Positiva Plantas Aromáticas e Medicinais Na sustentabilidade, o planeta veio até à Quinta de Penteeiros aprender com a Adélia como se plantam as mesmas. As floreiras servirão para embelezar e aromatizar os espaços da nossa escola. Está à volta da planta, vamos aproveitar. Vamos aproveitar aquela... porque a planta já está ali. As raízes já estão naquela terra. E nós não as vamos tirar, porque ela já está ali pegada. Já está fixa, sim. E nós vamos pôr... cada floreira vai levar três plantas iguais. Três plantas aromáticas e medicinais iguais. Para depois elas crescem e ficassem um tufo de plantas iguais. Não vamos pôr só uma em cada, vamos pôr três. E depois, no fim, quando as floreiras todas tiverem as plantas aqui postas nós vamos pintar uma placa com um nome vulgar e um nome científico para identificar e sabermos cada floreira qual é a planta que tem. Senão, vamos... mesmo que eu hoje vos diga qual é a planta que tem depois vocês vão se esquecer. E os pais e as outras pessoas que passaram lá à porta da escola também não vão saber. Assim é para eles saberem... para os pais e outras pessoas que passarem lá também saberem qual é a planta que está ali. Certo? E é isso que nós vamos fazer hoje. Está bem? Então, o que é que nós vamos fazer primeiro? Primeiro vamos pôr uma camadinha desta casca de pinheiro. Depois vamos tirar as plantas dos vasos. Vamos colocar. E depois vamos preencher os espaços à volta. E por cima, com mais casca de pinheiro. Depois, no fim, temos ali aquela... Já vamos lá para a escola. Temos ali uma armação para pendurar lá na entrada. Coloca-as e espalha-as. Acham que assim fica bem? Sim. Se calhar vão ficar muito baixinhas assim, não? Vamos pôr mais um bocadinho de casca de pinheiro, não? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Está bom, está bom assim. Agora vamos preencher os espaços. Com o que é? Sim, com isto. Vá lá. Podes. Sabem o que é que vocês podem fazer? Pegam nos vasos. E enchem. Sim. E enchem também para ali. Estão a ver? Isso. Vocês podem ajudar. Com os vasinhos que já estão a ver. Ai! Ai, então! Vamos pôr aqui as plantas. Esta chama-se a ruda. Rodem lá para ela sair. Está bem? Sim. Isso. Colocas assim. Muito bem. Olha, a ruda, se fizermos as plantas da ruda à porta de casa, afasta as moscas. Repela as moscas de entrarem em casa. É uma das funções desta planta. É, mas que não gosta do cheiro. Sim, não gosta do cheiro. Funciona como um inseto em sida. Esta planta, que vamos por agora, chama-se absinto. Usa-se muito nos jardins para fazer bordaduras e afasta várias pragas de insetos nocivos para culturas hortícolas. Antigamente usava-se para fazer uma bebida que se chama também absinto, está bem? que mais no século XIX. Por favor, alfazema. O alfazema é uma planta muito aromática, utilizada principalmente em cosmética, para perfumes, óleos. O óleo essencial, óleo essencial, óleo essencial da alfazema é muito apreciado. O óleo essencial da alfazema é o único que pode ser aplicado diretamente na pele, os outros não. Então, nós agora vamos fazer as placas para identificar cada floreira, certo? Certo? Pronto. Eu vou escrever a lápis, que é para vocês não se enganarem. Não nos podemos enganar porque eu só tenho uma placa para cada floreira. Se nos enganarmos, depois não temos, está bem? Eu vou escrever o nome a lápis, depois vou pôr uns copinhos com tinta e vocês vão passar por cima. Está bem? Pronto. Então, nós vamos escrever o absinto. Vamos escrever o nome vulgar e vamos escrever o nome científico. E aqui por baixo vamos pôr o nome da vossa turma e o ano 2013-2014, o ano letivo. Certo? Está bem? O nome científico, atenção, o nome científico tem sempre a primeira letra, tem sempre dois nomes. O primeiro nome, começa sempre por letra maiúscula. O segundo tem que ser sempre letra minúscula, nunca pode começar por letra maiúscula. Perceberam? A Ruda tem o nome científico de Ruta Graveolens. Ouviram? Como é que se chama a Ruda? Ruta Graveolens. Erva do Caril, que tem o nome científico de Alicrisso Itálico. Tomilho Vulgar, o nome científico é Timos Vulgares. Tomilho Vulgar, o nome científico de Alicrisso Itálico. Tomilho Vulgar, o nome científico de Alicrisso Itálico. Tomilho Vulgar, o nome científico de Alicrisso Itálico. officer Tomilho Vulgar, o nome científico de Alicrisso Itálico. A CIDADE NO BRASIL 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 Certo? Depois, quando elas estiverem a ficar grandes e a cobrirem a floreira toda, podem também começar a podar, está bem? Podar e depois se não souberem. Estou aqui eu, vocês chamam por mim e eu venho ajudar, está bem? Obrigada! Obrigada!